Um áudio do secretário de saúde de João Pessoa, Adalberto Fulgêncio. E aí, nesse áudio, a gente percebe que o secretário fala sobre o número de casos que nós temos aqui na nossa cidade. Bora ouvir um trestinho. Aumentou o número de infectados, de notificados aqui na cidade da Paraíba. A tendência agora é todo dia aumentar, tanto o número de notificados como o número de confirmados, óbitos, óbitos de investigação. E o que a gente quer dizer é o seguinte. Vamos multiplicar pelo menos por 10 o número de confirmados. Então, se o número de confirmados for 35, vamos pelo menos multiplicar por 10 e atrai 50 pessoas. Significa dizer que nós estamos vivendo uma epidemia real nas cidades de João Pessoa. Esse áudio do secretário acabou deixando muita gente em pânico. Mas isso não é motivo de pânico, minha gente. Isso é motivo de alerta. O secretário está fazendo um alerta. Tem 35 casos confirmados. Essas 35 pessoas tiveram contatos com outras pessoas, que tiveram contatos com outras pessoas e assim por diante. Então, para falar mais sobre esse assunto, eu vou estar numa conversa agora ao vivo pela internet com o secretário de saúde de João Pessoa, Adalberto Fugêncio. Boa tarde, secretário. O sinal da internet varia um pouco, mas eu estou conseguindo lhe ver. Primeiro, lhe agradecer pela participação aqui no Tambaú da gente. Eu sei que é um momento de muita agitação, de muito trabalho para a secretaria, mas essas informações são muito importantes. O senhor reconhece que o áudio foi seu e que fala sobre essa projeção de casos reais que existem na cidade, mesmo sem ter a confirmação de exames. Não é isso? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu faço esse áudio toda noite. Quando eu cheguei em casa, eu faço um áudio resumo. Eu estou aprendendo a mexer com essas questões de tecnologia. Estou até achando estranho, está falando com você até agora. Mas, enfim, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que é muito difícil você ter dados oficiais que reflitam a realidade. Por quê? Por um motivo muito simples. O vírus, ele é muito assintomático. Ele contamina, ele infecta as pessoas. E a maioria dessas pessoas ficam ou de forma assintomática, portanto, ele não sabe que está infectado e passando a doença para outras pessoas, virando um vetor potencial do mundo com muita força, ou de forma leve e moderada, que também essas formas leve e moderada da doença não são captadas pelo serviço de saúde. Isso é tão verdade que o Ministério da Saúde, semana passada, baixou uma portaria, um comando, afirmando que toda síndrome gripal que tem a febre e mais um sintoma normal clássico de gripe, por exemplo, febre e dor na garganta, febre e tosse, já seja caracterizada como suspeita de Covid. Portanto, se eu hoje multiplicar os 35 casos oficiais por 10, já trazer 50 casos. E isso é muito razoável na Paraíba toda. O que eu estou alertando é que o que nós temos hoje reconhecido é que você tem que ficar em casa, que você tem que usar máscara. Eu não estou usando a máscara aqui porque eu estou sozinho e estou fazendo entrevista e não estou em contato com ninguém. Mas eu já estou falando para o celular aqui e esse celular, depois dessa minha fala, vai ter que ser desinfetado. Por quê? Porque tem gotículas. E eu posso estar infectado de maneira assintomática e passando isso para outras pessoas. Portanto, isso é muito difícil de controlar e impossível de ser anotado em qualquer sistema de controle. Não é culpa de ninguém. Não é incompetência de ninguém. Agora, como autoridade sanitária do município de João Pessoa, eu me sinto na responsabilidade, pelos meus 30 anos de Ministério da Saúde, pelos meus 20 anos de gestão de saúde, de inscrição, e pela culpa em que essa... essa epidemia força a gente a ser usado em dizer o seguinte. Temos uma epidemia de... deixa uma pessoa, as pessoas que estão em casa, se recuperam e muitas vezes infectando outras pessoas que, provavelmente, estão mais fragilizadas, se a gente tiver um pique, que todo mundo fica no momento, ao mesmo tempo, para ter dificuldade na estrutura de hospitalar e dar conta de tudo isso. Apesar de a gente estar muito sintonizado com a Secretaria de Estado de Saúde, com a Agarro, com os nossos passos privados, o Unimed, a Apo de Vida, a Nostra da Asneve, a Memoração do Francisco, nós estamos muito sintonizados. Mas, mesmo assim, todo mundo sintonizado. Ainda vai ser difícil de você atender a um pico, a uma espiral que você tenha todo mundo doente no mesmo tempo. Secretário, eu sei que a rede municipal de saúde também está se preparando para os próximos dias a previsão de dias futuros bem difíceis. Nós ainda estamos longe do pior, o pior ainda está por vir. E eu sei que o Hospital Santa Isabel, hoje, a partir de hoje, já está com seis leitos de UTI disponíveis. É isso? É isso. Nós estamos com a equipe toda treinada, preparada, com a API. Adquirimos insumos sábado, domingo e hoje. E esses seis leitos são os primeiros de um total de 62. O Hospital Santa Isabel, ele é um hospital de alta complexidade, é um hospital fechado, e que se transformou em menos de 30 dias em um hospital exclusivamente para tratamento dessa doença. São seis leitos de UTI e mais leitos para média e baixa complexidade? Não, seis leitos de UTI, calma, seis leitos de UTI, que a gente tem uma projeção que esses seis leitos iniciais, eles são seis leitos de 62 que nós vamos instalar lá. Então, não vai ficar só em seis, eles vão ser ampliados para 62 leitos de UTI, mais as enfermarias. O hospital todo, ele vai ser de COVID, só para a COVID. Assim como o protocolo. O protocolo, nós estamos investindo lá com 900 mil na reforma. Nós vamos contratar também camas, equipamentos, pessoal, para serem dois hospitais, só para a COVID. A gente quer se preparar para o pior, mesmo que o pior não venha. A nossa responsabilidade é pecar por excesso. Se a gente não tiver ninguém internado, como alguém está dizendo aí, de maneira muito abobalhada, que, ah, porque os hospitais são vazios. Ah, meu Deus, estão vazios porque está funcionando a estratégia da gente fazer o distanciamento social. E queira Deus que eles fiquem vazios. Preferimos investir, gastar dinheiro em leitos, em equipamentos, em insumos, e que não tenha tanta gente doente ao mesmo tempo, para atender a todas as pessoas. Em resumo, nós vamos ter 62 leitos de UTI no San Isabel, mais enfermaria, e vamos ter também 114, 110 leitos no protocolo e 60 de UTI, o restante de enfermaria. Se Deus quiser, que a gente não os use, mas vamos nos preparar para que o pior venha e o pior vindo a gente está estruturado para atender, acudir as pessoas do estado da Paraíba, mas especialmente do povo de João Pessoa. Ótimas notícias, então. Eu só tenho mais uma dúvida para tirar com o senhor secretário com relação às obras no Agatop. Hoje, mais cedo, a nossa repórter conversou com a secretária de Infraestrutura, é a secretaria de Infraestrutura que está tomando conta dessa obra. A gente vai mostrar essa matéria daqui a pouco. E na entrevista, a secretária disse que essa obra no Agatop, que é o antigo protocolo, antigo Agatop, ela vai ficar pronta num prazo aproximado de 30 dias. e que só depois desses 30 dias, a obra no Hospital 13 de Maio vai começar. Não é muito tempo para essa obra lá no 13 de Maio começar? Olha, é o tempo que a gente tem. Na verdade, a gente não pode trabalhar com o tempo. A epidemia, ela faz com que a gente trabalhe... As duas obras não poderiam acontecer ao mesmo tempo, nos dois hospitais? No 13 de Maio? Sim. Não, a gente considera... Você falou 13 de Maio. Nós vamos priorizar o São Isabel, que na verdade é um outro hospital que a gente está fazendo, mesmo ele já existente, e o protocolo. O 13 de Maio a gente vai deixar num momento, se houver uma grande necessidade de investimento. Acredito que não. A gente, com os hospitais privados, filantrópicos, e também os públicos do Estado e do HU, acredito que a gente vai dar conta desses casos que porventura venham dessa doença. Portanto, nesse momento, o governo municipal, a gente da Secretaria Municipal de Saúde vai investir no protocolo, no antigo protocolo e no São Isabel. Obrigada, secretário, pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos aqui no Tambaú da Gente e bom trabalho, que Deus lhe proteja, lhe abençoe e lhe guie aí nas decisões a serem tomadas. Amém. 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 Vou seguir aqui o Tambaú da Gente, porque para ampliar...